Música 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 Tamo de vez, hein? Música 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 Aí é meu piloto Mamoso Rafinha Música 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 Peraí, Faguas de José Tágio, Via Leste, Setorão Exponção CNT E aí, tô padrão F adelgacho Inc style CNT E aí, rapaziada, já viu 364 Suspensão A Música Toma Então vou fazer o vídeo aqui Falta antiga Alô Aí, Terri Mania Será que o carro vai ficar enjoado, Vitorinha? Mas bordona É porque não tem como passar pra vocês Como é que o negócio tá pessoalmente E o negócio tá Insano O Leozitio ali, ó Jogando a água, muleque Refrescando aqui o astral do 64, tá ligado? Ó o Vitorinha ali, coitado Já já tá no talento, hein, Vitória? Fica com raiva não, Vicky Olha aí, ó Olha aí, o balzão já, ó Preparando o balzão pra esse final de semana Força, Canela Olha aí, Leozitio Tu que pirou nos raios? Olha aí, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.